Calma não, não. Calma, né? Alô, 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 Alô. Onde você tá, filho? É bem, gente. Agora vem todo mundo. Vamos, né? Vamos agora, mas tudo isso. Calma, mas... Chegando aqui, nós estamos. Chegando a tremenda aqui, na verdade, o pessoal da Cachoeira não era programado com a gente. Agora o Zó, vai me gravar. Não, agora a Renata, que é fazendo uma coisa com a Número, tá com a... A Marinha. A Marinha, a Marinha. A Marinha. A Marinha. A Marinha. Ela tá incluindo o carro. Não vai ser arrujado. Aí você entra na caminhonete e vende apoio. Ah, você não tem que ter apoio. Não, eu vi, mas não deu nem tempo. Mas a gente avisa o marido. Tá de boa aí. Não, chega aí que a gente vai acompanhar o seu. Falou? 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 Ele parou de andar, caiu e parou de andar Vamos lá Vamos embora Vai, Silva Vai, Silva A trilha Obrigado A gente está tentando se dar lá Obrigado Pode ser que ele tem duas paradas A gente fez apoio Deque tombo Duas correntes Dois pneus Um, dois, um Eu sei, não tem negócio Deve ser, não tem negócio Mas não tem negócio Mas não tem negócio Deve ser um pouco Deve ser um pouco Deve ser um pouco Obrigado.